É um esporte caro? Cara, ele... Assim, eu até falo com os caras, porque muito cara que não conhece o esporte fala, é, Sareta, isso aí é esporte de playboy, esporte caro. Eu falei, tá bom, então vamos fazer uma conta aqui. Quanto custa uma chuteira hoje? Hoje tá embaçado. Mil e poucos reais brincando. Mil e poucos reais. É mais caro que uma raquete. Brincando. A raquete, se você cuidar dela, ela vai durar, velho... O tempo que você quiser. A chuteira, em três meses, se você jogar todo dia, ela já destrói. Então começa por aí. O que é caro no tênis? O tênis é caro porque ele é um esporte que você não aprende sozinho. Não tô dizendo que o futebol você aprende sozinho, mas o futebol, desde criança, você tá chutando bola. Você joga a perna no... Futebol você consegue. Aí se você quiser evoluir no futebol e seguir uma carreira, aí você vai entrar num clube, vai ter um treinador que vai te corrigir. Mas até então, se você não quiser ser um profissional de futebol, você vai se divertir a vida inteira jogando futebol. Você pode. Esse moleque joga bem bola e nunca fez treino nenhum. Mas ele sabe jogar bola. O tênis você precisa ter aula. E aí que fica caro. Porque pra você ter aula, ou você precisa ser sócio de um clube, ou você precisa pagar um professor pra te dar aula no teu condomínio, no teu prédio. Ou seja, o teu prédio já tem que ter um aquário de tênis. Ou você tem que ser... E aí automaticamente você tem uma condição. É isso que fica caro. É isso que fica caro. E o futebol você pratica comprando uma chuteira muito mais barata que você quiser, vai no campinho não sei da onde, vai jogar com os alívio. Milhões de campinhos. E você consegue jogar. Então, tênis você não tem uma quadra em qualquer esquina e você jogue sem uma instrução. Essa é a diferença.